As condições do móvel escaporraso do Pirinha estão realmente de arreazar. Você vai parcelar sua casa inteira, mobiliar ela com esses móveis maravilhosos em 18 vezes. Isso mesmo, Ana. Olha só essa cozinha. 100% MDF, puxador de alumínio. E o legal, Ana, parcelamos o granito junto, tá? O cliente não vai ter aquela incomodação de fazer o projeto, correr atrás de uma marmoraria, não. Aqui ele faz tudo com a gente. Projeto e granito colocado e parcelado em 18 vezes. 100% MDF. E aqui você encontra também tapete, salas e jantar. Gente, é uma loja completa que com certeza vai te dar um excelente atendimento. Você vai parcelar em 18 vezes com a entrada pra 120 dias. Isso mesmo, Ana. Tem ideia? A primeira parcela é pra novembro. Vem pra cá. Móveis capurraso em dois endereços. Isso, na Uisson Chute 2390. Telefone. 3019-7989. E lá no Capurraso? Isso, na República Argentina, 5140. Móveis capurraso é pra você. É isso mesmo.